Vamos dar início, então, à nossa audiência pública do projeto de emenda da Lei Complementar 92-2012, projeto de lei número 87-94, que visa alterar o nosso Código de Postura no seu artigo 86 e 87. Gostaria de dar um bom dia a todos, agradecer a presença, essa audiência pública que é uma obrigação de uma comissão especial, fazem parte na mesa, junto comigo, que sou o presidente Juliano Soares da Silva, o nosso vice-presidente, o vereador Adelar Vargas, e, na minha direita, o José Orion Ponce da Silveira, que é o superintendente agora da nossa Secretaria de Mobilidade Urbana. E eu convidei ele para ficar aqui já ao lado, se, porventura, alguém tiver alguma dúvida no que se refere ao trabalho da Secretaria, ele já está aqui prontamente para responder daí. Também agradecer a presença Fernanda, que representa o vereador alemão do GAS, que é o nosso relator do projeto. Demais convidados que estão aqui na nossa audiência. Antes de, apenas para esclarecer como é que vai funcionar essa audiência, nós vamos passar o projeto através de um PowerPoint, para esclarecer como é que ele vai funcionar, e logo após a gente vai abrir, pelo período de três ou cinco minutos, para que o pessoal possa se manifestar. Então, hoje, a oportunidade da comunidade se manifestar sobre esse projeto de lei, que impacta diretamente na vida e no dia a dia da comunidade santamariense. Antes de mais nada, vou ler, então, o edital que foi publicado no dia 27 de março. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Especial para Tratar do Projeto de Lei Cumprimentar 8794-2018, convida para audiência pública, no plenarinho da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, para discutir a reserva de vagas em estacionamentos administrados por entidades públicas ou privadas para gestantes e mulheres com crianças de colo, que será realizada em 13 de abril de 2019, quarta-feira, às 10 horas. Tendo em vista que o plenarinho ainda permaneceu ocupado, a gente transferiu aqui o plenário, e até bem mais confortável. Então, vou passar a palavra ao nosso vice-presidente para dar a saudação e ao Orion, para a gente já passar o projeto então na tela. Bom dia, vereador Juba, nosso presidente da PL 8794, também o nosso amigo tenente Pôncio, 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 isso, que está aqui presente. Agradecer a todas as pessoas que estão no plenário, agradecer as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara. Dizer que esse projeto é muito importante, porque a gente está tendo várias, vendo vários questionamentos na questão do PNE, das vagas em cidades especiais, e esse projeto também acho que é importante, porque vem regulamentar a necessidade das mulheres também, né, Juba, que é uma necessidade na questão do estacionamento, muitas vezes ela não tem um lugar para estacionar e não tem como transitar na cidade de Santa Maria. Então, desejo a todos nós uma boa audiência pública, que possamos sair daqui com... podemos ouvir as pessoas que estão aqui, podemos também acatar alguma emenda, né, Juba, nesse sentido. Então, a gente agradece a todos os presentes, e convido também o pessoal lá, a Cirlei, o pessoal a vir mais para cá, para ficar mais aconchegante conosco aqui, pegar e ocupar as vagas dos vereadores aqui. Então, que nós tenhamos uma boa audiência pública. Obrigado, vereador. Ponce. Oi. Ligou. Agradecer ao Juliano pelo convite. Meu fraterno abraço também ao Adelar. Trago aqui um fraterno abraço ao nosso secretário de mobilidade urbana, Coronel Vargas, que, infelizmente, não pôde estar presente hoje. Dizer que a gente recebe, já referindo aquilo que foi dito na nossa reunião anterior, sobre o quão satisfeito a gente fica em receber projetos e propostas como esse que você faz agora, Juliano, que visa o bem geral e comum da nossa cidade, dando condições melhores para as pessoas com, tanto portadoras de alguma necessidade especial ou com alguma deficiência, é que eles tenham uma mobilidade reduzida, em especial nesse período de gravidez que requer um cuidado maior. E é exatamente esse o papel da Secretaria de Mobilidade, no que tange a mobilidade, de dar algumas garantias para a nossa sociedade e para as pessoas nossas que aqui convivem com a gente. E estamos à disposição e, mais uma vez, agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Presidente, para esclarecer também aos amigos que esta comissão já realizou duas reuniões, numa oportunidade a gente escutou a própria Secretaria de Mobilidade, a OAB, está aqui hoje representada pela Thais, pela OAB Mulher, Comissão da Mulher, o Vinícius Macedo, numa segunda oportunidade, dia 27 de março, que representa a Rec Park, a Rosane Vargas, que era do Conselho, que é do Conselho da Mulher, a Lúcia Rolf, que é do Condepedesma, que hoje também está aqui presente, juntamente com o Christy, nosso presidente, a Emily, que representou o Crefito, que é terapeuta ocupacional. Então, hoje, a gente convida a população em geral para participar. Então, vou pedir à Bárbara, então, para que nos acompanhe. É o projeto de lei complementar 87-94. Por favor. Por que essa demanda? Gestantes chegaram até o nosso gabinete, com esse intuito de terem já visto em algum município, alguma situação, de possibilitar, de estacionar, de ter vagas específicas para gestantes, no âmbito do município, em virtude da sua mobilidade reduzida, em virtude da mobilidade reduzida, tanto como gestante, como criança de colo. Nós verificamos que, apesar disso, o nosso Código de Postura já estipulava essa situação, mas não de forma clara. O capítulo 5 do nosso Código de Postura é que estabelece, das vagas e estacionamentos de veículos dirigidos ou que transportem deficientes físicos. Artigo 86. Pode passar? Importante nós trazermos aqui o que quer dizer a NBR 950, que é a nova norma de acessibilidade, edificação e mobilidade, espaço e equipamentos urbanos. No seu item 3.32, que eu vou ler aqui, pessoa com mobilidade reduzida, aquela que é temporária ou permanentemente, tem limitado a sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante, entre outros. Aí, inclusive, esse texto, entre outros, é branjo demais até, inclusive. Nós trouxemos também algumas matérias referentes à propositura do projeto, que diz respeito a um projeto lá no Senado, que tramita, possibilitando vagas, especialmente para grávidas e mulheres no pós-parto e adultos com crianças. Por que as gestantes? As gestantes têm dificuldade de locomoção e, a depender do momento da gestação, o esforço físico pode prejudicar o desenvolvimento do feto. Outro ponto importante a ser salientado é a segurança das mães e pessoas com bebês, que ficam vulneráveis a atividades criminosas presentes no cotidiano do brasileiro. E o estacionamento em um lugar mais específico facilita nesse sentido. Nós trazemos também o conceito da acessibilidade e pessoa com mobilidade reduzida, conforme a Lei 10.098, de 2000, que foi atualizada em 2015. E agora, então, eu passo ao projeto. Como é que está o artigo 86? Deverão ser reservados em estacionamentos administrados por entidades públicas ou privadas vagas para veículos utilizados por pessoas portadoras de deficiência físico-motora, segundo a norma NBR 950, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que nós fizemos? Nós fizemos o objetivo do projeto, incluir neste texto o termo gestantes e mulheres com crianças de colo. Basicamente, é esse o teor do projeto da lei complementar. E, em virtude disso, nós acabamos acrescentando alguns incisos no artigo 87, para não regulamentar, porque não compete a nós. Nós vamos acabar invadindo a competência do executivo, então, nós procuramos minimizar essa situação com alguns incisos. O artigo 87 da lei complementar passará a vigorar com o novo texto e acrescido dos incisos 1, 2, 3 e 4, que terá a seguinte redação. incisos 1, a utilização das vagas será feita mediante a utilização de placa ou adesivo de identificação, afixado no veículo, que isso a gente pode, conforme falou o vereador Adelar, a partir de hoje, importante que todos saibam, começa a contar o prazo de 15 dias para apresentação de emendas, por qualquer pessoa ou qualquer entidade, para melhorar ou alterar o texto. Então, nesse sentido aqui, apareceu já uma sugestão. A gente ficou sabendo, através da Secretaria de Mobilidade, que é um cartão. Então, a gente já pode, inclusive, botar cartão direto, porque não existe adesivo. É um cartão, aquela plaquinha, é um cartão que vai em cima do painel do carro ali, vai fixado ali. A obtenção da placa de identificação se dará exclusivamente por meio de apresentação de laudo médico, atestando a condição de gestante e mulheres com crianças de colo. Tamajuba, a partir de quando? Aí compete a Secretaria fazer uma regulamentação. Algumas pessoas dizem, alguns entendedores médicos, que a partir dos seis meses de gestação, seis meses não, seis semanas, já pode começar essa mobilidade reduzida e já pode levar o laudo na Secretaria, nesse sentido. Para as gestantes e mulheres com crianças de colo, deverá constar na placa de identificação o período de inscrição e validade. Então, no momento que ela leva até a Secretaria de Mobilidade Urbana, aquele laudo, já é feito o cálculo até alguns meses após o nascimento da criança. Poderão ser realizadas campanhas de cunho educacional nos interesses do cumprimento dessa lei. E a lei entra em vigor a partir dos 90 dias da sua publicação. Então, é este o projeto de lei. Importante salientar que, nas reuniões que nós fizemos, a mobilidade urbana encaminhou um estudo referente ao projeto de lei, informando que, a princípio, pela norma 9050, o termo gestante já está incluído, já se faz incluído na lei, mas, na prática, ainda não, porque nós sabemos que as placas hoje são destinadas apenas para pessoas portadoras de eficiência. E que é importante também dizer que nós juntamos ao projeto um e-mail do Condepedesma, que hoje se faz representado aqui pela Lúcia e pelo Cristian, seu presidente, manifestando sua contrariedade ao projeto, em virtude das escassas vagas já que existem no que se refere aos portadores de deficiência, pessoas com deficiência. E isso faz parte do debate, logicamente. Estão aqui hoje, vão poder se manifestar. E a Rec Park também já veio até aqui, e pelo cálculo deles, e indagados ainda, inclusive pelo Crefito, que eles não atingiram a totalidade de vagas destinadas às pessoas portadoras. Então, digamos assim, que ainda tem mais algumas vagas que podem ser colocadas à disposição do município, e que isso é uma questão de cálculo, que a gente ainda tem que sentar e debater, e se for aprovada essa lei, de repente, destinar para as mulheres grávidas ainda, acho que ainda tem muita coisa a ser trabalhada nesse projeto de lei. Então, a partir de agora, acho que o convido... Não sei se o senhor quer começar, ou deixamos para o... Tá. Então, vou colocar agora a nossa secretária, a Lucélia, aquelas pessoas que quiserem se manifestar no projeto, já fiquem à vontade. Eu acho que eu já dei uma pincelada sobre o projeto, né? E aquelas dúvidas vão surgindo, a gente vai respondendo. O Christian já levantou o dedo lá, então vai ser o nosso primeiro inscrito. Aí eu pedi à Lucélia que tu acompanhe ele, tem um microfone ali, eu leve até o primeiro andar lá para facilitar. Tem um sem fio, então. E logo após, pode só levantar o dedo, a Lucélia já anota, né? Aproveitando esse espaço enquanto está arrumando aí, dizer que a OAB também, já pensando nesse sentido aí, apresentou uma proposta ao Tribunal de Justiça para contemplar as advogadas nos nossos órgãos operadores do direito, e que foi aprovado pelo Tribunal de Justiça, mas nunca foi implementado. Então, mais um fato a favor do nosso projeto, da nossa intenção. Christian, contigo. Bom dia a todos, bom dia, vereador Juba, demais vereadores da comissão, demais colegas aqui presentes. Então, eu sou o Christian, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, aqui juntamente com a Lúcia, nossa secretária. Estamos hoje um pouco divididos, né? Agora também temos uma reunião ali com a presidente Sida e sobre a contratação ou abertura de concurso para intérpretes e sinais aqui pela Câmara de Vereadores. Mas não poderíamos deixar de participar aqui dessa demanda, desse projeto de lei. Inicialmente, apresados vereadores e colegas, é preciso fazer um estudo, um entendimento acerca de terminologias. O termo utilizado recentemente em relação a pessoas com deficiência é exatamente esse, pessoas com deficiência. Não se utiliza mais o portador. Portador é um termo que foi utilizado até cerca de 2004. Inclusive, agora há um projeto de lei na Câmara dos Deputados para que altere toda a legislação federal e se adeque à pessoa com deficiência. Também não se utiliza mais o termo deficiente. Nem o termo, por exemplo, no meu caso, o cego. Sempre antecedido por pessoa, porque eu, além de ter uma deficiência visual, de ter uma cegueira, eu sou homem, sou servidor, sou estudante, sou cidadão e assim por diante. Quando eu limito ou resumo a pessoa a uma única de suas características, a gente está sendo, de certa forma, preconceituoso. Então, o cego. Poxa, só é cego. As outras características, onde é que ficam? Então, mas nessa linha ainda da terminologia, do estudo da terminologia de pessoas com deficiência, também é preciso diferenciar entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Pessoas com mobilidade reduzida envolve pessoas com deficiência, mas nem todas as pessoas com mobilidade reduzida são pessoas com deficiência. Estão entendendo? Porque, assim, existem outros grupos além da pessoa com deficiência, como aqui está se tratando gestantes, mães com bebês de colo, idosos, obesos, pessoas com lesões temporárias, pessoas com tendinite, LERQs fala, lesões por exercícios repetitivos e assim por diante. Então, há uma série, uma infinidade de características, de condições que estão dentro do grupo da mobilidade reduzida. Mas o grupo das pessoas com deficiência, ele é específico. Pessoas com limitações de ordem física, sensorial, intelectual e ou mental, de longo prazo. Alguns dizem três anos, alguns dizem dez anos, alguns dizem a vida inteira. Então, não é uma condição temporária. Entenderam? Deficiência, a pessoa não tem, vamos dizer assim, uma cura, até porque deficiência não é doença, mas não tem uma reversão dessa deficiência a médio e curto prazos. Então, ela vai viver nessa condição por muito tempo e muitas vezes por toda a vida. Então, quando a gente fala em pessoa com deficiência, a gente está falando de um grupo específico que compõe o grupo da mobilidade reduzida, porque quem tem deficiência tem mobilidade reduzida, mas que não se considera dentro de pessoas obesas, pessoas idosas, pessoas, mulheres, gestantes, pais com bebês e assim por diante. Então, indo para a legislação, quando nós vamos para a norma técnica 90-50, lá está bem claro, nós temos dois tipos de vagas de estacionamento atualmente, legalmente falando, vagas de estacionamento para pessoas idosas e vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. não há em nenhum local da legislação da norma e qualquer outra legislação vagas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. Significa que não há, na legislação federal atual, vagas de estacionamento reservadas para gestantes e pais de crianças, de bebês de colo. Inclusive, eu, enquanto pessoa cega, não tenho direito às vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, porque essas vagas de estacionamento são para aquelas pessoas com deficiência cuja mobilidade esteja restrita, mobilidade física. Quer dizer o quê? Pessoas em cadeira de rodas, pessoas com andadores e, basicamente, essas questões. Outras questões, talvez, pessoas com próteses, mas aquelas pessoas que precisam de uma vaga de estacionamento mais larga para abrir toda a porta, para montar a cadeira de rodas, montar o andador, transferir-se para essa cadeira de rodas, sair da frente da porta, fechar a porta e subir na calçada por uma rampa, porque, se não tiver essa rampa, ela não consegue subir na calçada. atualmente, a legislação federal é muito clara nesse aspecto. A vaga de estacionamento para pessoas com deficiência é para esse público e só para esse público. Então, o projeto de lei aqui apresentado, ele tem uma fundamentação muito interessante, mas ela não está em acordo com a legislação federal. Então, ela não pode ser aprovada. Contudo, a nossa proposta, enquanto Conselho da Pessoa com Deficiência, é que o município, ou esse projeto, seja alterado de modo a criarem-se vagas específicas para gestantes e pais de bebês de colo, com bebês de colo. Até pensamos em uma proposta, sei lá, para pessoas com deficiência, 2% do total de vagas, para idosos, 5%, conforme a legislação atual. Quem sabe 3% dessas vagas específicas para pessoas com, para gestantes, ou bebês, ou pais. Com bebês. Entendem, colegas? Então, não há atualmente como essa legislação, porque a legislação federal tem que ser cumprida. As legislações estaduais e municipais não podem ir contra a legislação federal, que é superior. Até onde nós entendemos, contudo, não haveria problema de se criarem essas vagas extras. Criar, destinar 3% das vagas de estacionamento para... gestantes e pais com bebês de colo não vai contra a lei. Estão entendendo, colegas? Entendi, Cristian. Mas... Eu vou pedir para tu... Mais um minutinho, para a gente deixar em 5 minutos para cada... Tá. Mas destinar-se a essas vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, exclusivas para pessoas com deficiência, para gestantes e pais com bebês de colo, é ilegal. Ok? Ok. Desculpe ser um pouco polêmico, mas a gente quer ser bem incisivo, porque nós não podemos aprovar uma lei que vai contra a legislação federal. Isso não é nem a posição do condepedismo. É um simples estudo que foi feito e que se verificou essa questão. Eu poderia, perfeitamente, se eu fosse sacana, não convidar o condepedismo para as reuniões que a gente fez. Sim, sim. Mas eu fiz questão de convidar, porque eu tenho certeza que envolve vocês também. Poderá envolver, se o município não criar umas vagas específicas para gestantes. Então, isso faz parte do debate, agradeço as tuas colocações. Esse estudo realmente é polêmico, ele é controverso. Nós temos a lei federal, nós temos normativas do Cotran, nós temos decretos, e existe entendimento também de que eu nem precisaria apresentar esse projeto de lei complementar, apenas cobrar do executivo que implante regulamente. Poderia fazer apenas isso. Mas eu mantive o projeto até para tornar ele, publicizar ele, vir à tona para a comunidade, de debater, para a comunidade ter ciência, mas agradeço muito as tuas manifestações. E, Juba, só aproveitando essa tua lembrança, inclusive a Lucélia, foi por onde nós recebemos o convite, o teu convite, agradeci, devolvi agradecendo justamente isso, quando o condepedismo está à disposição, Juba e demais vereadores, do que eu lembro, acho que o Ademar nos consultou, nos encaminhou de uma demanda, anos atrás, e recentemente apenas você, o senhor, Juba, que nos convidou, nos consultou, acerca dessas questões. Por favor, vereadores, todos que o conselho está à disposição e está aí para isso mesmo. Obrigado, Juba. O Ponce pediu uma palavrinha a respeito da manifestação do Christian, então, já à vontade, Ponce. Logo após, daí, a Thais e a Emily. O Christian, parabéns pela manifestação. Só fazer um adendo sobre as tuas palavras. A pessoa com deficiência visual, ela está coberta pelos direitos de ocupar as vagas hoje para a PCDs. Ele está tanto na Lei 10.048, quanto na Lei 10.098, ele está dentro, hoje, do Decreto 5.296, que regulamenta isso, dentro da Resolução 304, dentro da Resolução 302 do CONTRAN. Porque ele está dentro do grupo de pessoas com deficiência sensorial. Então, ele tem direito, sim. Tem direito, sim. E dentro do município de Santa Maria, esse direito é respeitado, é protegido e alcançado a todas as pessoas com deficiência visual. Depois, se tu quiser, de novo, Christian, pode ir. A Thais, então, representando a OAB. Thais Laguna. Bom dia, bom dia, vereador Juliano Soares. Em tua pessoa, eu cumprimento os demais representantes da mesa, bem como toda, os presentes, população de Santa Maria. Em nome da OAB, agradeço o convite para participar dessa audiência pública, bem como acompanhar o projeto de lei, que, muito embora respeitando a colocação do Christian, a gente também analisou brevemente a legislação e, como, corroborando o que o vereador colocou, a gente poderia somente ter mobilizado o poder executivo para executar o projeto, sem ter, através desse projeto. Enfim, o que nós, como instituição, nos sentimos agraciados com o projeto, porque, em 2016, tivemos contemplados que os todos os advogados, todas as advogadas gestantes, teriam vagas garantidas dentro dos fóruns e tribunais. O que ocorreu? Nós, como haveria alteração, inclusive, do nosso estatuto, nós trouxemos, via comissão da mulher advogada, para todos os poderes judiciários, estadual, militar, federal, através de ofício, para que pudéssemos ter as colegas contempladas. E, infelizmente, não obtivemos êxito. Isso nos desmobilizou, a gente ficou, realmente, sentiu que é uma afronta e um desrespeito às colegas, que, muito embora, necessitem realizar um ato de audiência com mobilidade reduzida e não têm o direito de adentrar nas dependências do fórum, pelo menos para se deslocar para aquele ato. Então, assim, a nossa participação aqui é efetiva. Quero, mais uma vez, te colocar, Juliana, da nossa satisfação em participar do projeto, do quanto a gente aguarda que esse projeto seja aprovado e que, efetivamente, isso também, como todas as gestantes da população, mas também contemplem nós, mulheres advogadas gestantes com mobilidade reduzida. Te agradeço e agradeço, da nossa população e voto que isso se efetive. Obrigado, Thais. Obrigado pelas palavras. É uma luta. Antes de anunciar a Emily, gostaria de agradecer aqui a presença da CIRLEI, representando a comissão das mulheres, Deschê, a Lucy, representante da Secretaria da Cultura e Esporte e Lazer, os alunos que estão lá na Secretaria Municipal da Saúde, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia e Ocupacional, através da Emily, que vai falar agora, a OAB, a Fernanda, representante da Secretaria Municipal da Saúde. Maravilha. Obrigado. A Lucy, então, e o Christian, pelo Condepedesmo, e mais estudantes que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Emily. O Lucas também representando o gabinete da vereadora Leili. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Juba e demais vereadores representantes e todos os presentes. Agradeço o convite por representar o Crefito 5 e me coloco à disposição também aos demais quando a necessidade do convite do Crefito para poder estar contemplando. Na última reunião, a gente fez essa discussão da quantidade de vagas que hoje teriam, porque essas vagas, é bom ressaltar, que são as vagas da Zona Azul. Atualmente, pelo que nós conversamos, tem 1.560 vagas na Zona Azul, na região central de Santa Maria, e 81 vagas para idosos e 34 para pessoas com necessidades especiais. Então, eu vou de acordo com o Christian quanto à criação dessas novas vagas que seriam vagas específicas para as pessoas, para as mulheres gestantes e com crianças de colo. Então, eu sei que teria que ser a criação de novas vagas e aí a gente acaba adentrando num problema porque já são um número X de vagas. Alguém vai ter que pagar depois. Exato. Então, eu acho assim, a gente tem 40 vagas hoje para pessoas com necessidades especiais no papel, mas atualmente ativas estão 34 vagas. Teríamos que utilizar então seis vagas dessas vagas que estariam sobrando, que não foram colocadas ativamente. Mas a gente tem que tomar o cuidado para que essas outras 34 vagas não dividam com as gestantes e com as mulheres com crianças de colo, porque atualmente são poucas vagas para toda a região central e para o número que a gente tem em Santa Maria. Então, é só para ressaltar para que sejam criadas essas vagas específicas e não ser divididas com essas 34 vagas que hoje estão ativas na região central de Santa Maria. Digamos que você é a favor, mas desde que se aumente para criar mais vagas para as gestantes. Exato. Que não interfira nas vagas. Que não interfira nas vagas. Eu sou a favor da lei, mas que sejam adicionadas, criadas novas vagas e não divididas com as vagas para pessoas com necessidades especiais. Obrigado, Emile, por outra compreensão. E agora eu passo ao nosso superintendente, o José Orion Ponce, para a manifestação dele. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo, porque ele aproveitar e já vai responder algumas perguntas que já foram geradas. Perfeito. Acho que a minha participação aqui é um pouco mais técnica. Na verdade, a gente se divide, e a minha função é um pouco ingrata em razão disso, a gente se divide entre o nosso coração e a nossa vontade, o nosso entendimento da questão da necessidade para algumas pessoas com deficiência e para algumas que têm a mobilidade reduzida, e aí eu me solidarizo com as palavras do Christian, a grande maioria das palavras do Christian nesse sentido. E a outra parte nossa é a questão técnica, que às vezes a nossa legislação não contempla determinada faixa ou grupo de pessoas que têm uma necessidade, seja ela temporária ou definitiva, e a gente tem que incluir e o papel nosso como agente público é tentar dentro dessa lei que nós atuamos somente a lei já sancionada e ativa, é criar condições para que a nossa comunidade tenha as melhores oportunidades, melhores condições e o melhor conforto no uso do espaço público. E, por sua vez, o papel nobre que eu trago aqui meus parabéns novamente ao trabalho do Juliano com esse projeto de lei é, dentro dessas lacunas de lei é provocar o executivo seja na criação de leis ou mesmo para que o executivo ele regulamente e operacionalize essas condições melhor para a nossa sociedade. Não existe um conflito entre quem pode mais ou quem perde espaço ou quem ganha, mas a sociedade toda ganha quando a gente consegue efetivar operacionalizar isso. Nós estamos aqui exatamente pelo bem e pelas melhores condições da nossa comunidade, das nossas pessoas, é com esse cuidado, com esse zelo que a gente desenvolve o nosso trabalho. Mas eu confesso para vocês que às vezes a gente tem esse coração dividido. E sobre esse coração dividido que eu venho compartilhar com vocês exatamente isso. A Emily e o Christian levantam a questão sobre a criação de vagas específicas. E é sobre isso que nós conversamos na nossa última reunião. As disposições, começando pela disposição nacional, o artigo 20 da Constituição Federal, ele já estabelece que lá sobre a matéria a trânsito ele é exclusivo do governo federal. Hoje nós temos duas formas de sinalização para pessoas com deficiência e idosos. As únicas pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência contempladas na legislação federal, de forma clara e específica, são esses dois grupos. Não mais. Não mais. Perfeito? Então, se nós estamos falando hoje em criar vagas adicionais para mulheres grávidas com criança no colo ou qualquer outro grupo, nós temos que criar uma sinalização ou uma placa de sinalização e uma regulamentação para receber esse grupo. E isso o município não pode fazer. Por quê? Porque nós precisamos fazer, quem cria a placa, quem cria a sinalização é a norma federal. Nós estaremos invadindo uma outra instância de poder e isso para nós não podemos fazer. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a nossa realidade local e com aquilo que não o nosso coração, mas a lei permite que a gente faça. É dentro das legislações, entendê-la, estudá-la, entendê-la e tentar extrair dela aquilo que pode contemplar da melhor forma o maior número de pessoas com essas necessidades, com essas deficiências e com essas mobilidades reduzidas. que é o que nós fizemos e assistimos aqui exatamente o Juliano nesse projeto de lei, exatamente o que eu falei agora para o Christian. Especificamente sobre a questão, retornando lá ao Christian, sobre a questão das pessoas com deficiência visual. Elas estão agregadas, sim, lá pelo decreto 5296, estão contidas também na NBR 9050, que já o nosso código de postura no artigo 86 ele faz referência, especificamente no decreto 5296, que regulamenta a lei 10.048 a 10.098, especificamente a 10.098, ela traz lá na letra C do artigo 5º quem são as pessoas com deficiência que são contempladas pelo decreto. diz lá pessoas com deficiência visual. Entre elas tem uma série de itens ali. Na questão do trânsito, na resolução 304, especificamente, do CONTRAN, ela fala que ela já traz, já faz referência à resolução 5296. Então, as pessoas com deficiência visual estão, sim, dentro desse grupo que já está regulamentada com a sinalização hora existente para pessoas com deficiência, eles fazem parte desse grupo. Então, a questão das pessoas, aqui a gente faz esclarecimento, isso é uma coisa muito legal que faz o projeto, independente de qual a sequência que a gente dá, é de trazer esse esclarecimento público de que as pessoas tenham já um direito garantido. Então, todas as pessoas com deficiência visual, elas podem utilizar hoje o seu direito, a secretaria está preparada para apresentar do lá o seu laudo médico apresentando essa necessidade e colocar para ela a autorização devida. E lembrando sempre, eu acho que o Cristiano faz uma referência, não falou isso claramente, mas é de que existe um engano às vezes das pessoas achar que a pessoa que está requerendo o direito ela tem que estar conduzindo o veículo, não, o veículo tem que estar sendo ocupado por uma pessoa com essa necessidade. Então, no caso especificamente daquelas pessoas que tem uma deficiência visual, o veículo pode ser conduzido por uma outra pessoa, digamos assim, que tenha condições de dirigí-la com segurança. A mesma coisa, alguém que tenha alguma deficiência, pessoa com deficiência de mobilidade. A pessoa que pode conduzir o veículo pode, obviamente, também não apresentar a mesma deficiência. Bom, seguindo, então, a primeira questão de criação das vagas exclusivas para mulheres gestantes e com criança no colo, assim como outras que não estão pertencendo ao grupo, das pessoas com deficiência e com idosas, elas se excluí exatamente por essa impossibilidade do município regulamentar e criar leis que estangem ou que façam a legislação sobre trânsito. Mas, no mais, se a gente for entender corretamente o que já diz hoje a legislação nacional, já começamos aqui pelo nosso código de postura, que é a proposta do Juliano, alteração do artigo 86 e 87 do código de posturas, com a criação de vagas especiais para mulheres gestantes e com criança no colo. Ele, lá no artigo 87, já chama as previsões da NBR 9050. A NBR 9050, ele não trata sobre pessoas com deficiência e, a partir delas, ele enumera essas pessoas com deficiência. A NBR 9050, ela traz as pessoas com deficiência, idosos, gestantes, obesas e outros para um grupo de pessoas com mobilidade reduzida. E, a partir da NBR 9050, que nós temos a base para a formação das outras legislações que, hoje, tratam sobre pessoas com deficiência. Entre elas, vou citar a Lei 10.098, que trata exatamente da questão de acessibilidade dessas pessoas com deficiência. E ela já também traz algumas previsões internas dela e com as suas regulamentações, especificamente ao Decreto 52.96 e também a 10.048 com o Decreto 32.98, que já fazia isso lá quando foi editado, mas, especificamente, 52.96, ele traz algumas previsões de que este grupo é muito mais amplo do que as pessoas que, hoje, apresentam algum tipo de deficiência dentro daquele quadro. Ele apresenta que este grupo também está incluído as pessoas que têm mobilidade reduzida temporária, tal qual hoje apresenta a NBR 9050. Por sua vez, nós temos editados agora, recentemente, duas resoluções do CONTRAN, uma delas a 302, outra a 304, que fala especificamente sobre isso. A 302 do CONTRAN, ela elenca quais são os tipos de estacionamentos que são autorizados dentro da área urbana. Retirou vários estacionamentos, se vocês forem perceber, dentro da nossa área urbana foram retiradas várias placas de sinalização e a gente está com essa mudança e implementando isso com o nosso setor de sinalização, essas alterações nesse sentido e algumas ainda vão ser retiradas. Mas ele reduz a algumas delas. Nessa área, ele reduz especificamente a pessoa com deficiência e ao idoso. Por sua vez, a edição da resolução 304, ela traz uma norma que trata sobre as pessoas com deficiência e eu até vou ler aqui exatamente o texto dela para que a gente não tenha dúvida. Olha só, o artigo primeiro. As vagas reservadas para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência e que eu me refiro, Christian, o veículo que transporta a pessoa e não só aquele veículo que é conduzido pela pessoa. Às vezes, a gente tem uma leitura um pouquinho diferente sobre isso. E com dificuldade de locomoção, serão sinalizados para a entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, utilizando os sinais regulamentares, R6B, que são as placas de estacionamento regulamentado, e informações complementares. Então, hoje, ela já coloca para e passo a questão das pessoas com deficiência e aquelas que têm dificuldade de locomoção, em que a NBR 9050, que também ela faz uma referência à NBR, que trata lá pessoas com mobilidade reduzida. Então, hoje, a legislação já contempla isso. Já tem um decreto que eu alcancei já regulamentado pelo município, que é o decreto 044, que também traz isso, mas não regulamenta de uma forma explícita para este grupo de mulheres grávidas e com criança no colo. Porém, a legislação municipal, a meu ver, e aí cabe também uma leitura, como já foi referenciado aqui, que vai bem restritiva, e eu concordo plenamente com o Cristian, a questão da mobilidade reduzida, se nós formos analisar num aspecto muito amplo, ela entra desde uma pessoa que tem um entorce ou alguma coisa do gênero, que é bem mais simples, até um grupo de mulheres que estão no momento, não só as mulheres, mas as famílias que estão no momento muito especial, que é o momento de gravidez e pós-gravidez com essa criança que requer um cuidado todo especial. Então, esse cuidado na legislação em restringir, regulamentar, mas restringir, ele já existe a possibilidade dentro do município. Basta que a gente faça isso através de um decreto executivo ou de uma regulamentação interna. Com isso, também, eu fico aqui dividido e eu entendo o posicionamento do Cristian e também parabenizo ele por essa defesa do grupo de pessoas com deficiência dos vários grupos em que nós não podemos também criar uma legislação onde ela vai criar a facilidade para uns, mas também vai criar uma dificuldade para outros. Isso dentro do espaço municipal e dentro do espaço municipal ela tem que ser andar de acordo e tem que ser muito bem medido. Isso necessita de um estudo um pouco mais aprofundado verificando talvez a realidade hoje da nossa local e regional das pessoas com deficiência verificar como falou já a Emely sobre a existência das vagas e os vazios dessas vagas não só dentro da zona azul mas também das áreas que não são geridas pela zona azul mas existe essa necessidade para a gente trabalhar isso com um amplo de vagas existentes não só regulamentadas mas onde há necessidade de facilitar o acesso e garantir o acesso para esse grupo de pessoas assim como também um levantamento estatístico na área de saúde para a gente verificar uma média geral de pessoas de mulheres grávidas e com crianças no colo esse grupo de pessoas que são atendidas já hoje pela realização e a sinalização e vagas pelos PCDs para verificar se isso vai ser suficiente para a prestação de um serviço adequado e que contemple todo esse grupo de forma da forma como ele necessita então acho que essa ampliação desse estudo tem que ser feita tem que ser provocado antes da gente fazer qualquer tipo de alteração mas isso já é possível hoje dentro do município em se criar esse decreto executivo e alcançar para as mulheres grávidas e com criança no colo e vão ocupar pela sinalização existente hoje a mesma vaga que ocupa os PCDs bom agradeço o ponto pela contribuição muito valorosa a gente vê que ele tem conhecimento sobre a matéria inclusive esse decreto executivo número 44 ele é de 2010 e na primeira reunião que ele veio aqui ele não tinha conhecimento e nós quando a gente fez a pesquisa também a gente não tinha achado esse decreto isso aí já faz parte de outro estudo que eu pretendo fazer aqui na casa no que se revere um revogaço ou análise de tudo aquilo que está em atividade ainda e que a gente não tem conhecimento e esse decreto praticamente ele já contempla a intenção do projeto de lei e ele vai ser certamente vai ser motivo de estudo ainda nos próximos 15 dias 20 dias enquanto a gente tiver com prazo ainda para apresentação do relatório final eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de falar o Cristian gostaria da réplica como é que é o nome desse senhor que falou agora José Orion Ponce ele é o superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana recentemente nomeado sim concordo José em especial com a questão do estudo precisamos estudar mais sobre isso mas nós que já estamos há muitos anos há vários anos nessa área de pessoas com deficiência a gente já tem bem claro isso que as vagas de estacionamento reservadas elas não são para todas as pessoas com deficiência há os municípios em geral e a maior parte das pessoas com deficiência entendem que podem utilizar essas vagas mas o princípio básico delas está justamente no momento de sair do carro e subir na calçada esse é o ponto crucial que define a necessidade dessas vagas de estacionamento e uma pessoa cega salvo se tiver uma outra deficiência associada por exemplo eu uso uma muleta por conta da perna não entendo que essa minha limitação na perna justifique o uso de uma vaga de estacionamento especial uma pessoa apenas cega uma pessoa apenas com baixa visão uma pessoa apenas surda e até mesmo uma pessoa apenas com deficiência intelectual ela não tem qualquer dificuldade além das de vocês que não tem deficiência para abrir a metade da porta sair do carro fechar a porta e subir na calçada a justificativa dessas vagas de estacionamento está nesse ponto de que a pessoa precisa abrir toda a porta montar a cadeira de rodas o andador a prótese que estiver utilizando fechar a porta e subir na calçada e nessa mesma lógica nós entendemos que uma gestante e uma mãe com bebê de colo também não tem essa dificuldade e esse ponto que eu tento sensibilizá-los colegas uma gestante vamos supor tem vaga de estacionamento reservadas todas estão ocupadas ela terá a possibilidade de usar uma vaga de estacionamento comum desembarcar do carro mesmo com alguma dificuldade e subir na calçada uma pessoa de cadeira de rodas não tem se ela não tiver a calçada com a rampa e a abertura total da porta ela não desembarca e aí a diferença isso não pode ser confundido colegas e aí porque como o senhor José falou a questão de mobilidade reduzida se nós olharmos mobilidade reduzida nós vamos ter metade da população com alguma limitação mas não são restrições vamos dizer impossibilidades então até eu peço aqui a Lúcia que leia nós temos a lei brasileira de inclusão lei 13.146 de 2015 o decreto 5296 do senhor José é de 2004 a lei 10.048 a lei 10.098 são de 2000 e nós temos essa lei mais recente que é a lei brasileira de inclusão que também é conhecida como estatuto da pessoa com deficiência no seu artigo 47 em todas as áreas de estacionamento aberto ao público de uso público ou privado de uso coletivo em vias públicas devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizada para veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade desde que devidamente identificados seria isso obrigado obrigado Cristian pode Cristian muito obrigado pela colaboração novamente pela exposição você estava falando e eu já estava pensando em algumas situações aqui eu vou solicitar vou sair daqui já vou fazer uma solicitação de análise em todas as vagas de PCDs hoje principalmente na área central obviamente que a gente tem algumas 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 digamos assim deficiências em termos de estruturação urbana que a gente por óbvio não consegue atender a necessidade de todos porque a mobilidade hoje ela nos possibilita ir a vários lugares a muitos lugares e nem sempre a disposição de estar mais próximo a porta às vezes é possível em razão dessa grande capacidade de mobilidade que hoje tem a pessoa com deficiência antigamente a gente remontando lá porque a gente trabalha com trânsito há 30 anos antigamente a gente tinha uma pessoa com deficiência onde é que ela ia? no laboratório fazia exame no hospital na enfermaria e aí era muito restrito isso pouco se tinha acesso a automóveis ou outros meios de locomoção hoje a nossa realidade é diferente então se torna um pouco mais difícil criar uma vaga especial em todos aqueles lugares que são frequentados hoje pessoas com deficiência mas a gente já evoluiu bastante nisso você me chamou atenção que especificamente a questão da estruturação de onde está a vaga para a pessoa com deficiência aquele que desce do veículo e vai alcançar a calçada e tal isso eu vou pedir um levantamento a partir de hoje vou fazer essa solicitação provavelmente vai efetivar ela iniciando sexta-feira ou segunda-feira e me comprometo aqui depois a gente dentro que nos couber fazer as solicitações de adequação principalmente para acesso às calçadas ou revisar se esses acessos estão corretos até para dimensionar ou redimensionar essas vagas de acordo com as necessidades o mais amplo possível muito obrigado pela tua observação obrigado mais alguém que gostaria vereador nós darmos encerramento então encaminharmos encerramento queria agradecer a todos os presentes principalmente ao Cristian para habilitar pela velha explamação acho que nós temos que construir isso aí vereador Juba que tem muitas vagas a questão dos idosos agora em Santa Maria cresceu muito e nós temos que ver a questão do Cristian acho que é importante para a categoria deles agradecer a Cirlei Barbosa que está aí presente minha amiga agradecer todos os presentes que estão aí presentes junto conosco e dizer que agora a partir de hoje temos 15 dias né de velha Juba para fazer as emendas as pessoas que quiserem os telespectadores da TV Câmara o pessoal do público aí presente que quiser realizar emendas então nós temos um prazo de 15 dias para colocar essas emendas em pauta e para votação aqui no plenário da Câmara de Vereadores agradeço ao Ponce ao vereador Juba por esse trabalho que a gente fez quase dois meses aí trabalhando ouvindo as entidades de Santa Maria e vamos junto construir essa nova demanda aqui na nossa cidade que é importante para a população santamarense muito obrigado bom gostaria de dizer que o projeto ele está em aberto a gente está com ele proposto agora a gente abre esse período para as emendas e certamente eu vou intensificar por ser advogado também vamos intensificar um estudo sobre toda essa legislação aí porque realmente ela não é não é barbada ela é complexa vale legislação federal normas do CONTRAN decreto executivo nós temos nós temos decreto esse decreto novo 44 que é de 2010 que não é novo saúde também mas quero dizer para vocês que foi muito qualificado o nosso debate e que estamos aí para estudar e apresentar a melhor proposta para contemplar os anseios que chegam aqui até casa e aqueles que já existem aí que a gente sabe que estão na rua então mais uma vez gostaria de agradecer a todos a presença e declaro encerrado e mais uma vez dizendo que dizendo que temos 15 dias de emenda mas antes só para passar para o ponto fazer uma manifestação final Juliano gostaria de agradecer a você a Câmara de Vereadores por esse brilhante projeto chamamento foi feito ao Adelar agradecer a todos os presentes agradecer em especial a Thais e a Emily e ao Christian que vem com essas colaborações maravilhosas para a gente a gente coloca a disposição na Secretaria de Mobilidade Urbana como um órgão executivo de trânsito para todas as manifestações sugestões propostas críticas todas elas porque a gente basicamente ali tem um ofício e tem um dom que é cuidar das pessoas e já trago também aqui as palavras do nosso secretário de Mobilidade Urbana o Coronel Vargas e quando a nossa apresentação na Secretaria por ele pelo prefeito municipal o único pedido que eles nos fizeram e muito claro sobre isso ele se resume é exatamente aquilo que a gente faz com muita devoção e muito carinho durante nossos 30 anos o pedido dele foi base cuida da nossa gente cuida da comunidade Santa Maria da melhor forma que você puder e é exatamente isso que a gente se propõe não existe nenhum problema com a crítica não existe nenhum problema com sugestão não existe problema nenhum a gente às vezes até revisar os nossos atos e poder proporcionar para a cidade exatamente aquilo que é o nosso dom de cuidar das pessoas e cuidar de vocês da melhor forma possível então a gente está sempre aberto sempre disponível para contribuir para colaborar e para a gente revisar e construir cada dia mais uma Santa Maria melhor mais agradável mais segura para todos muito obrigado pela contribuição e muito obrigado pelo convite a todos bom declaro então encerrado e agradeço a presença de todos obrigado Música 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 Música